Toma cuidado que não é Patricinha Toma cuidado que é Arlequina Ela anda de BMW e X e 35 Ela gosta de samba e também gosta de funk Ela tá na área VIP, tá bebendo Melhor o isso, moça da Louis Vuitton Batom, logo o vermelho Combina com o vestidinho No pé dessa banda e pulo do gato Nike, choque Ou se não, uma disca Calçada morena, rosa ou short Onda Calvin Klein, a bola é da Armani Ou se não, da Lacoste O perfume é importado É T1, T1 da Ferrari Ela anda de BMW e X e 35 Ela empina, o popô e ilude Todos os palhaços porque essa mena é Patricia Essa menina é Arlequina Ela elutou dos palhaços Porque pertence só ao Coringa Toma cuidado que não é Patricinha Toma cuidado que é Arlequina Ela elutou dos palhaços Porque pertence só ao Coringa Toma cuidado que não é Patricinha Toma cuidado que é Arlequina Ela elutou dos palhaços Porque pertenço ao coringa Toma cuidado que não é patricinha Toma cuidado que é alerquina Ela anda de BMW e X e 35 Ela gosta de samba e também gosta de funk Ela tá na área VIP, tá bebendo, melhora o whisky Força da Louis Vuitton, batom, novo, vermelho Combina com vestidinho no pé dessa banda Pulo do gato Nike, choque Ou se não, uma disca, calçada, morena, rosa Ou short, onda Calvin Klein A bola é da Armani, ou se não, da Lacoste O perfume é importado, é T1, T1 da Ferrari Ela anda de BMW e X e 35 Ela empina o popom e ilude todos os balas Porque essa menina é patricinha Essa menina é alerquina Ela iludou todos os balas Porque pertenço ao coringa Toma cuidado que não é patricinha Toma cuidado que é alerquina Ela iludou todos os balas Porque pertenço ao coringa Toma cuidado que não é patricinha Toma cuidado que é alerquina Ela iludou todos os balas Porque pertenço ao coringa Vai!